Prende aí, médio, exagerado, bravo É preciso de alguém pra amar Ou então a sua visão Vai me sufocar E eu não vou mais Te enxergar, garoto Eu preciso te amar Eu preciso de alguém pra contar Me empresta o seu ouvido Para eu sussurrar O meu amor E te fazer sorrir Pra ganhar meu dia Então ouça a melodia Baby, ba, 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 ba Não deixe essa canção ser tua E eu te levo a saber a tua Baby, ba, ba, ba Não deixe nada pra ter cores Vai ser melhor pra nós dois Eu preciso te fazer acreditar Nada mais que uma chance Para eu te mostrar Nada pra depois Vai ser melhor pra nós dois Eu preciso, eu preciso, eu preciso 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 De amor De amor Não ouça a melodia, baby Deixa essa canção ser sua E eu te levar pra ver a lua Baby, não tem sinal da praça Depois vai ser melhor viver Baby, não tem sinal da praça Deixa essa canção ser sua E eu te levar pra ver a lua Baby, não tem sinal da praça Depois vai ser melhor pra nós dois Quero tanto te falar Mas vou servir o jantar Por favor, pegue um lugar Ao lado meu Eu 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 Eu